Quando eu entrei na faculdade, tudo que eu queria era comprar tudo de uma vez. Tudo que todo mundo falava que já tinha que ter e tal, eu já queria comprar. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês os primeiros materiais que eu tive que comprar pra faculdade e o que eu acho que você deve fazer com relação a materiais e livros. E esse é um vídeo muito solicitado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal há muito tempo atrás sobre todos os materiais que eu tive que usar na faculdade de medicina veterinária. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês o vídeo, caso você não tenha visto. Mas o vídeo de hoje é com uma proposta diferente. Se você gostou do vídeo, já clica no like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada do que eu posto aqui. E claro, gente, deixa nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, ok? No primeiro semestre de faculdade eu precisei de pouquíssimas coisas pra faculdade. O que eu precisei mais foi pro estágio, né? Pra faculdade a única coisa que eu precisei realmente foi uma caixinha de luva de látex, calça branca, blusa branca e jaleco. Eu precisei dessas coisas pra aula de anatomia, né? Que você só podia entrar no laboratório com esse tipo de coisa, né? Paramentado, entre aspas, com luva, calça branca, blusa branca e jaleco. Se você não tivesse com nada disso, ou tivesse faltando alguma dessas coisas, você não podia assistir a aula. Agora, com relação ao meu estágio, eu já falei, né? Eu vou deixar também o vídeo aqui embaixo falando sobre o meu primeiro dia, no meu primeiro estágio. Eu tive que comprar algumas coisas como termômetro, como estetoscópio, como uma cadernetinha, jaleco, roupa branca. Essas coisas que, na verdade, eu já tinha que comprar mesmo pras aulas de anatomia. Quando a gente começa a faculdade, a gente descobre que a gente precisa de um monte de coisas. E a gente começa a pesquisar um monte de coisas, já começa a querer um monte de coisas. Incluindo livros, materiais cirúrgicos, esse tipo de coisa que eu tenho certeza que você já deu uma pesquisada. Você que está aí querendo fazer a faculdade de veterinária, ou você que está começando, já deve ter dado uma pesquisada nessas coisas. Mas, a minha recomendação para você agora é a seguinte, não compra tudo de sopetão, tá? Espero os professores pedirem pelo seguinte, muita gente entra na faculdade pensando assim, ah, eu quero fazer, eu quero ser cirurgiã, ah, eu quero ser clínica, ah, eu quero mexer com grandes animais, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. Então, cuidado, porque muda muita coisa, né? Então, a sua cabeça vai mudar um milhão de vezes durante a faculdade. Às vezes vai aparecer alguma matéria ou outra, que você vai ter uma certa afinidade, e você vai pensar, hum, talvez eu também possa fazer isso, ou talvez eu também possa fazer aquilo. Então, cuidado, não vai comprando tudo de uma vez. Tipo livro, tipo materiais mesmo, porque você não sabe se vai usar. E nada é barato, né? Uma das coisas que vocês me perguntam muito é que, Paula, qual livro que eu compro para começar? Você acha que eu tenho que comprar livro de anatomia e tal? Olha, honestamente, não. Porque, na faculdade, toda faculdade tem uma biblioteca. Não é possível que a sua faculdade não vai ter uma biblioteca. Na biblioteca, tem todos os livros que você precisa durante a faculdade, né? Porque a faculdade tem que te fornecer esse tipo de coisa. Ou então, o professor vai te dar um material para você tirar xerox, né? E, por enquanto, beleza, sabe? Ok. Não é ruim você não ter um livro de anatomia e seu colega ter. Não é ruim você ter esse tipo de coisa. Porque, às vezes, você vai para uma área que você não precisa usar anatomia mais. Vamos supor que você vai para uma patologia clínica. Você não vai precisar, necessariamente, de estudar anatomia para o resto da sua vida. Vamos supor que você vai para uma área, por exemplo, reprodução. Reprodução precisa de anatomia? Precisa. Mas não precisa que é toda aquela anatomia básica de todos os animais, que é o que você vai estudar no início da faculdade. Entendeu? Então, assim, espera um pouco. Decide o que você vai fazer para depois você ir comprando as coisas mais focadas. Muita coisa eu comprei e arrependi de ter comprado durante a faculdade porque eu tenho alguns livros aqui que eu não precisei mais. Eu invoquei como área, na época que eu estava fazendo estágio, ou então que eu estava estudando essa área, e falei, não, não, eu vou querer essa área, vou querer essa área. E comprei um monte de material nessa área e hoje eu não uso. porque hoje eu não tenho tanto interesse mais por essa área. Uma das áreas que eu gosto bastante e que eu fiz muito estágio e que também eu pensei em me especializar foi fisioterapia. Porém, hoje em dia eu não uso isso mais, eu tenho outros pensamentos e eu tenho muito material de fisioterapia que é um material que eu gastei dinheiro e já me fora. Então, assim, toma muito cuidado com o que você vai comprar, com o que você vai ter no momento. Tenha só as coisas que os seus professores te exigirem no momento. Não tenta comprar muita coisa extra. Por exemplo, na época que eu precisei comprar material cirúrgico, eu já queria comprar a caixinha completa. Ainda bem que eu não comprei a caixinha completa porque eu não entendia nada de material cirúrgico, sabe? Então, a gente tem que ir tomando esses cuidados. Então, cuidado na hora de você comprar um material, na hora de você querer um livro, principalmente, porque livro é muito caro. Porque você pode jogar dinheiro fora. Tipo, depois você ficar que nem eu. Nossa, eu não devia ter comprado aquele livro, eu podia ter feito tanta coisa com o dinheiro daquele livro e tal. Gente, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like. Deixa aqui nos comentários o tipo de vídeo que você quer ver no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!